Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Que deixei eu vender meu gás Que o vestido eu já comprei Mas boiadeiro tá cabra Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Que deixei eu vender meu gás Que o vestido eu já comprei Mas boiadeiro tá cabra E meu burro está salado Atenor foi que selou Através sobre o anado Para encontrar com meu amor Mineirinha me pediu Vou embora Vou falar com meu amor E desse lado tem maduro Outro lado também vem Atravesso o rio Anágui Só me afim de ver meu bem Mineirinha me pediu Vou embora na outra cena Anágui vem Olha querida E tira as pedras no caminho Manda em barreira a estrada E deixe tudo em frio Sareno da madrugada Vem deriva eu vou me mandar O meu remédio em Havaia O meu burro está salado É de mapo que selou Atravesso Não esquece o meu amor Não esquece o meu amor E nem eu vou embora Vou falar com meu amor E desse lado tem maduro Que do outro lado tem Do outro lado tem Atravesso o rio Anágui Só me afim de ver meu bem Vem deriva eu me vou Na outra semana que vem Tchau 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 Tchau